Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente Carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Bom dia, boa noite, boa tarde, minha gente. Gente Carioca já no ar. Nesse sol lindo, já começando, acho que é o outono, tá esfriando um pouquinho. Mas nós diretamente do Lar do Machado começamos Gente Carioca. Sabendo que sexta pra sábado, à meia-noite, TVC, TV Comunitária. E já começando lá por cima. Você, lindo telespectador, inteligente telespectador. Você checa as notícias que vêm pelo Facebook, YouTube? Eu às vezes desconfio em você. Cida Moraes esteve nas ruas. E você, quando passa alguma informação vindo da internet, você checa pra ver se é verdade? A gente vem pras ruas conferir isso. Então, a informação depende de quem enviou a informação, pra eu ver se vou ver ou não, né? É, normalmente sim. Quando eu vejo qualquer informação, uma notícia, uma novidade, eu jamais passo sem checar. Eu acho que qualquer informação tem que ser checada antes de você passar pra qualquer pessoa. Bom, eu checo, porque o povo gosta de inventar boato, gosta de inventar mentira. Então, pra eu repassar mentira, acho que não é legal não. Prefiro checar antes as informações confiáveis, antes de passar pros outros. Porque aí, se eu inventarem a morte de alguém, eu vou inventar e vai um passando pro outro. Não, é melhor checar antes. Pô, depende da informação. Se eu suspeitar que ela é uma informação falsa, assim, eu vou checar pra verificar. Mas se for uma informação, assim, que eu acho que é verdadeira, eu acho que eu vou acreditar. Tem, checar. Não, eu não costumo ver isso. Você passa adiante? Sim, às vezes eu até procuro pesquisar mesmo na internet mesmo, alguma informação a respeito. Mas normalmente você acredita? Sim, mas eu geralmente, é como eu falei, acabo na internet mesmo tentando pesquisar. Sim, 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 passo. Para todo mundo? Para todos, amigos, todos. E se for uma informação errada? E não cheguei demasiado, não. Não. E você? Não importa, se não está chequeado, não importa. Se comparte igual. Que se molestem os demais. A informação é certa, primeiro. Você nunca passou nada sem ter se checado? Não. Rapidamente, assim, não. Tipo, amiga, olha só. Essa informação, não. Primeiro eu vou ver, depois eu passo pra ela. E você? Ah, eu já. Já dei esse vacilo. Já dei esse vacilo. Como é que você descobriu que foi rar e aí? Ah, e depois eu botei, botei a mão na cabeça e falei, desculpa, a mensagem foi errada. Botei a mensagem logo, aí foi errada, foi errada, desculpa. Primeiro eu checo, depois eu mando pra pessoa, pra ver se tá certinha. Depois eu falo, olha amiga, essa aqui tá certa. Tudo certo. Mas quando eu tô com pressa, eu logo mando, aí ó, é isso aí, acabou. Eu, pessoalmente, eu procuro verificar a fonte. Inclusive, existem alguns sites que fazem um trabalho de verificar se é boato ou alguma coisa. E você fazendo uma pesquisa relativamente bem feita, você consegue verificar se aquilo ali já é um boato antigo ou se é alguma coisa nova. Mas eu conheço muitos amigos meus que não procuram nada, lêem só o cabeçalho e já compartilha direto, sem ler matéria nem nada. Ah, eu acho que eu também, às vezes, eu chego na maioria das vezes. Hoje, aí eu fui tomar vacina de febre amarela e uma conhecida, minha mãe mandou pra ela um áudio assim, ah, não, porque todo mundo que toma vacina tá morrendo. Aí a minha mãe ficou tipo, cara, acabei de tomar vacina. E óbvio que é mentira, então a gente não pode acreditar no que as pessoas falam. Não, nunca. Ah, se é uma coisa importante, claro que eu vou ver, né? Mas assim, também tem tanta coisa na internet hoje em dia que você não sabe se é uma coisa boa, se é um vírus, se é uma coisa, então... Aí por isso depende de quem enviou, entendeu? Mas se é uma coisa importante, claro que tem que ver, né? Agora eu tô checando. Você já conseguiu? Já mandou você checar? Já. No começo, sim. Mas agora esse cheque é teu? Chefe, chefe. Não, eu quando recebo esse tipo de e-mail, eu nunca repasso. A não ser que seja alguma coisa realmente relevante, por exemplo, vacina contra a febre amarela. Abrir um posto perto de um lugar de pessoas que eu conheço, aí com certeza eu vou avisar, porque isso é uma coisa séria. Agora, no resto, a maioria das vezes eu nem leio. E aí, conferiu? Então, olha só, gente, antes de vocês passarem qualquer informação, é necessário que você confira para saber se é real ou se é ficção. Gente, carioca invadindo a sua casa com o que é de melhor na cidade do Rio de Janeiro. Jacarepa Gua, esse é meu rio.